Boa tarde a todos, presidente, vereadores, as pessoas aqui presentes. Quero só deixar um registro do parte, o líder do PMDB nosso é o vereador Paulinho do Esporte, os vereadores Edinho Guedes e eu. Hoje estou aqui falando só para registrar, tem uma foto do Congresso 2013, que foi sexta-feira passada, estivemos lá em Dayatuba, é pertinho de Campinas. Foi um congresso de prefeitos e vice-prefeitos. Então, a Sônia Ferraz foi como presidente do partido, a Gal, vice-presidente, eu, presidente da PMDB Mulher, estivemos lá, doutor Adel, vice-prefeito, e o Raimundo. Então, foi uma abertura, todos os deputados, os estaduais, federais, foi aberto pelo deputado, a abertura foi com deputado e presidente estadual do partido, o Baleia Rossi, e também falou, todos falaram, mas o vice-presidente da República, Michel Temer, a Lili está falando ali, tiramos uma foto com o pessoal do auditório. E não sei se tem mais uma foto, acho que é nossa, né, a Gal, a Sônia, eu, doutor Adel, ali embaixo está com o Paulo Skaff, e foi falado muito na abertura, né, que o Baleia ressaltou, deu ênfase até na eleição de 2012, a eleição passada, né, que o PMDB cresceu muito em várias cidades e vários prefeitos, então, nós temos 90 prefeitos, 80 vice-prefeitos e mais ou menos uns 700 vereadores. Então, foi uma eleição que já deu, cresceu o partido e vamos agora para, e também a ênfase, ele bateu firme ali, o Michel Temer também, o vice-prefeito, o vice-presidente, na eleição para 2014, para aumentarmos a bancada de deputado estadual e deputado federal. Estavam ali presentes, né, os deputados Jorge Caruso, Vanessa Damo, Itamar Borges, Júlio Giatto e os federais Gabriel Chalita e Edinho Araújo. E o Paulo Skaff, né, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, o crescimento do partido e a parte social que nós queremos, falamos muito, eu conversei ali com o assessor do deputado Baleia Rossi sobre o nosso evento para a convenção do PMDB Mulher, que estamos dependendo, não marcamos a data ainda, porque estamos aguardando a agenda de deputado. Então, é uma agenda muito difícil, que dê certo para a gente conciliar com a nossa data da convenção do PMDB Mulher e também da convenção do vereador Edinho, que é o presidente do vereador jovem. Então, conversamos bastante, mais com os assessores, porque era muita gente, muito prefeito, os vereadores de Indaiatuba, o prefeito também de Indaiatuba falou bastante. E agora vamos trabalhar, o pensamento agora, o foco é a eleição de 2014, né, Paulinho? Estamos aí para os deputados estadual e o deputado federal, senador e então o governador que se fala muito no Paulo Skaff. Então, foi um evento muito bom, não tem a data ainda, mas vai ter o congresso dos vereadores do PMDB do estado de São Paulo. Estamos aguardando a data, a data para ser, e nós iremos daqui juntos de Jacareí. Obrigada. 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 Obrigada.